É meio por aí, né? Sentimento na palavra. Eu notei que... Eu notei em dois amigos meus que de repente eles estavam falando sobre um assunto e eles queriam se passar por um importante ali e de repente eu notei que eles ficaram metidos. Naquela hora, eles ficaram metidos. Eu falei, nossa, eu fulano como fulano é metido. Falou aquela... E eu percebi que esse sentimento dessa palavra de ficar metido ou falar coisas com esse tom de sentir dono da coisa. Por exemplo, eu vou falar de uma atividade lá e eu comecei, quando eu comecei, eu era humilde, pedia ajuda de qualquer um que soubesse um pouquinho mais. A partir do momento que eu achei que eu estou dominando, aí eu preciso desse papo de roteirista aí. Eu sou roteirista. Tenho não sei quantos roteiros filmados. E pá, 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 pá. É uma postura, tu ficar metido, da pessoa que é incentivada. A pessoa tem que... A orientação aí dada é assim. Não espere os outros falarem que você é roteirista. Você já tem que se ver como roteirista, já se vender como roteirista, se colocar como roteirista. Olha, eu já estou ficando metido aqui já. Então tem a ver com territorialismo. Território, orgulho, vaidade, territorialismo. E é muito engraçado, porque isso, o Molière mesmo usava muito essa coisa nas farsas, essa pompa nos apartes com a plateia. Ele fazia toda aquela misancênea, aquela coisa, né, melifo. De repente virava para a plateia e fazia assim. Mal sabe o velhinho. Eu estou de olho na filha dele. Agora eles vão cair na... Aí está falando, ele faz uma parte, né. Então essa coisa de ficar metido, a gente fica inconscientemente às vezes. E é, essa postura é colocada por causa do mercado de trabalho, essas coisas. Principalmente pessoas muito jovens, né. Muito jovem tem que ir lá e... Eu sei que eu fui dar aula em... Acho que foi em Sorocaba. Eu fiquei muito pouco tempo lá em escola, passei no concurso, fui dar aula lá no... Sei lá, ensino fundamental, ciclo 2, ensino médio. E eu sei que eu entrei na sala e eu tenho esse problema de tentar não ficar metido, não fazer essa coisa que eu acho patética. E eu entrei na sala e sentei como se eu fosse aluno também, né. Aí os alunos começaram a entrar, olharam pra mim, ó, aluno velho, eu não sei, ou estagiário, sei lá. É um tonto, né. O cara não tem postura de... de nada. O que que esse cara... Tá aí, ué. E começaram a fazer bagunça. Porque o professor não chegava, e eu era o professor. Aí que eu me toquei, eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né. Acho que eu tenho que assumir o barco, né. Eu sou o capitão do barco, eu vou ter que assumir. Aí eu levantei, peguei as coisas, fui na frente, comecei a falar. Não ouviram muito. Aí, quando eles perceberam que eu era o professor, daí a coisa foi mudando de figura. Território. Administração. Então, pensando nisso, é... Outra palavra é assim, dar palpite e administrar. Tem duas coisas. Então, eu vejo que esse governo atual, ele é especialista em dar palpite. Ele não administra. Porque o administrador, ele tem que ter... Cacifre para que... É a área dele. Então, cada um vai administrar uma área. Quem está trabalhando, por exemplo, na saúde, tem que ceder a uma ideia global, internacional. é um especialista. Não é um médico que... Indicado. Não é cargo por indicação. É concurso, é a USP, a Unicamp, é... É global o negócio. E acabou. Agora, quando alguém que não é da área começa a falar... É... Olha, nós vamos comprar pão. Eu parei de comer pão, por exemplo. Aí, vamos comprar pão? Não, não. Está barato a promoção. Vamos comprar... Por que você não compra mais pão? Fala para os outros da casa. Porque está barato, compra mais. Mas se eu não como, por que eu estou falando que... Para comprar mais pão, se eu não vou comer? O dinheiro é do outro, não é meu. Só porque eu descobri que lá era mais barato, eu fico incentivando a pessoa para comprar mais. Se eles também... Vai sobrar pão, eu não vou ajudar a comer. Isso é palpite. Administrar é diferente. A pessoa é relativa a ela. As coisas. Entende? Então, é delegado para várias pessoas. Então, vamos dizer que fulano ficou metido. Ele está se passando por uma coisa que não é. E eu tive um problema lá em Sorocaba, o contrário. Eu acabei fazendo o erro contrário. E eu me passei por o que eu não era. Eu não era aluno. E eu estava me passando por aluno. Eu... Sei lá. Eu... Eu acho que... Não era confortável para mim. Eu sentia incômodo de sentar lá na mesa. Aquela... Eu sou professor. E toda vez que... Quando eu fui fazer estágio para dar aula em escola, assim, eu me sentia muito mal. Quando eu entrava na sétima série, eu... No estágio, eu sentava na carteira, parecia que eu era ainda aquele menino. Estava na sétima série, só que repetiu muitos anos, por isso que eu estava lá. Não me via como professor. E daí eu via aquela figura do professor. E eu ali... Nossa! Me deu tanta depressão. Nossa! Veio o trauma. Terrível. O ambiente escolar, bullying e todas essas coisas, é terrível. Até eu aprender a fazer essa postura teatral de... Ficar metido. Territorial. Presença cênica. Quarta parede. Imagino abóboras. E olho um palmo para cima das abóboras. Não olho no rosto de ninguém. Território é meu aqui. Põe uma quarta parede. E eu... É... Olha para fora. Olha o palmo negativo. Qual o seu nome? Nunca soube fazer isso. Não vou saber fazer isso. E acabou. Por isso que eu achei muito engraçado o sentimento na palavra ali. Fulano ficou metido. Fulano ficou metido. Ou dar palpite ou administrar. O que é palpite? O que é administração? Qual o sentimento? Um impostor, um paspalhão e um técnico que está sujeito a ser confrontado e aceita também, não só, porque não é gratuita, não é confrontação do palpite. É uma palavra só. Começa a ter um monte de palavras e isso é palpite. E é temporário também. É importante isso. As coisas são temporárias. Admiti isso. O amigo meu lá, o Fernando Vasco, falava assim, fulano está secretário da cultura. Está. Não é permanente, é temporário. Então, quando ele está ali, ele tem que ouvir as pessoas e tentar fazer o melhor. Não é essa coisa de território segurar. Né? Tem que ser em conjunto. Isso daí não... Ah, que prato cheio para... É, o sentimento da palavra. Já ia vir outras palavras e... Deixa a vida rodar e a gente vai... Eu vou fazendo mais capítulos do sentimento na palavra. Valeu.